Música Na área, um versus um Black Forest Jogo com a civilização dos birmaneses contra portugueses, galera Pela Steam Vamos fazer aqui a saída correta E vamos fechar essa bodega aqui Vamos fazer aqui agora também ali nossos Muros Beleza, vamos fazer aqui então ali com cautela a nossa saída Já tem um lobo chato ali pra incomodar Vamos fazer aqui o nosso fechamento Vamos atrás aqui das outras Dos recursos Ele joga com a civilização melhor que a minha, galera Portugueses é muito melhor que birmaneses Tô fazendo aqui todo o fechamento econômico Tô fazendo aqui todo o fechamento econômico Concentrar aqui os rios na minha, nas minhas ovelhas Fazer uma casa Acabei esquecendo o tempo da casa aqui Probital e bala pra caçar o boar Citidão Verde E Cerica ila Abid transfirma Beleza, a gente vai aqui, estamos soltando agora a economia. Vamos buscar aqui agora frutas. Vamos buscar aqui. 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 Vamos buscar aqui para baixo. Vamos subir. Vamos subir aqui. Vamos colocar mais uns dois views aqui para a gente pegar frutas. Vamos colocar esse bolo embaixo do centro. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui novamente. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Tentar pegar aquela madeira ali do lado, pessoal, para ele não ter ali, talvez a gente possa tentar fazer uma passagem ali improvisada. Estou fazendo aqui a distribuição econômica. Vou dar uma pressionada nele, vou pegar a pedra e vou tentar fazer um push para cima dele. Pegando aqui mais frutas. Buscar os deers. Buscar os deers. Largar uma torrezinha básica lá, galera. Vamos fazer um tanque economia. Vou jogar um ataque no mapa de Black Forest. A gente já tem o campo de madeira grátis. Vamos. 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 Vou pressionar ele. Vamos ver qual vai ser a reação dele lá, galera. Para cima. Vamos continuar aqui soltando torres. Vamos. Vamos pegar gold. Vocês podem ver ali a preocupação dele já tensa ali na parte tática. vem cá, galera. Já pegamos o views. Vamos pegar o segundo. Vou pegar o terceiro. Olhem só Vamos soltar mais uma torre ali Para ele não Consegui um buraco ali pessoal Pegando ali mais uma Ele aceitou meu jogo Vou fazer aqui o carrinho A gente consegue passar Vamos quebrar aquilo ali galera Aumentar o ataque das minhas flechas Fazer mais food O que você não está na economia? O que você não está na economia? Vou fechar aquilo ali Vou soltar aqui um gate Fazer umas arquearias Olha só Vamos dar aquela recuadinha Eu tenho que descer Dependei com o pique lá galera Aguarda o fechamento que o econômico pode clicar para cá se tem o edge O que você não está na economia? 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 Ele perdeu todos os piques Ele aceitou o jogo Aguardar aqui o fechamento para a próxima era Fazer aqui o pessoal mais casas O que você não está na economia? Não está na economia muito Também não está na economia de troca O que você não está na economia? Não está na economia! vou fazer aqui agora o outro up, a gente já vai ter up de madeira grátis o outro o outro o outro o outro O que é isso? Beleza, vocês podem ver que ele tem ali um spot de recursos. Beleza, tem ali mais um spot de recursos para fazer um castelo lá, galera. Beleza. Também vou tentar compactar minha economia para Imperial, galera. Estou fazendo aqui compactação de economia. Fazer aqui também agora a coleta das Elíquias. Tchau. 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 Continua ele fazendo compatibilização econômica. Buscar as relíquias dele. Buscar fazer então aqui agora a minha primeira lambra adicional. Beleza, vamos puxar aqui agora, fazer aqui o malnagro de cerco. Poo! Vamos pressionar ele lá naquele setor, galera. Vamos, 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 vamos. Vamos buscar aquela outra relíquia lá embaixo. Vamos fazer a universidade. O lobo ali, raçudo. Vamos. 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 Estou dando aqui curioso, se não tem arbaleste com birmaneses, tem que fazer pessoal toda parte da infantaria. Buscar aqui um open de piques. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aqui organizando a economia. Fazer os Halbardiers, galera. Os Halbardiers são muito fortes na Imperial dos Brimaneses. Ok, vai. Acelerou. 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 Ok, vai. Ah. Acelerou. 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 Beleza. Tô fazendo aqui, pessoal, mais economia Ele tem ali, então, agora Defesa, eu vou ter que fazer, então, ali agora Trebuchets Tem que fazer aí com a galera pra lupar a Halberd Fazendo pressão ali, galera, vamos soltando pressão, vamos fazendo economia Tentar buscar aquela relíquia ali embaixo Quebrar aquela relíquia dele Fazer aqui mais casas Ele tem ali, galera, os canhões-órgão Eu vou fazer agora, então, os Elite Champs Securam os oradores, tem que ter cuidado Por etapas Ele não gostou, galera, do jeito que eu joguei ali O cara não curtiu a minha tática, galera Como ele, pessoal, fazendo A defesa Ele tá dando aquela lagada O cidadão, galera, não curtiu a tática Uma tática nada convencional no mapa De Black Forest Essa estratégia Eu, às vezes, executo ela Ela é uma estratégia bem chata mesmo O cara não ficou muito feliz ali No chat A gente vai conferindo aqui Toda a parte De economia Ela vai pra Imperial, galera 45 minutos de game Jogador nível 18 mais pela Steam Vamos conferir aqui, galera Fechamento 92 views Ele fez apenas 53 Mais kills E na parte econômica Ainda peguei mais que ele Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Comentem, dêem um like Até a próxima Tchau 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 Tchau